Essas nossas resoluções de questões de concurso, vamos ver agora uma questão solicitada pelo amigo Wesley Ramos, um amigo da nossa lista de discussão matemática muito fácil, perfeito? E é uma questão que foi aplicada na Universidade Federal do Paraná, né, isso? 2009, perfeito? Vamos fazer uma questão de problemas do primeiro grau, perfeito? Uma questão bastante interessante, vale a pena a gente fazer para exercitar um pouco desse assunto, que é muito importante e aparece muito, né, nos diversos concursos, tanto em concurso público como em concurso, as escolas técnicas e as escolas militares. Então vale a pena a gente fazer essa questão, vamos ver, diz assim, ó, numa empresa de transportes, um encarregado recebe 400 reais a mais que um carregador, porém, cada encarregado recebe apenas 75% do salário de um supervisor de cargas. Então já percebemos aqui que nós temos três tipos de funcionários, né, três tipos de trabalhadores, eu tenho o carregador, eu tenho o encarregado e tenho o supervisor de cargas, perfeito? Sabendo que a empresa possui dois supervisores de cargas, seis encarregados e 40 carregadores e que a soma dos salários de todos esses funcionários é de 57 mil reais, qual o salário de um encarregado? Perfeito? Cinco itens, um deles é verdadeiro, vamos trabalhar? Olha só, gente, eu tenho aqui, chamei de C, carregador, E, né, encarregado, e S, o supervisor de cargas, perfeito? Então, a primeira equação, vamos começar a montar as equações. A minha proposta aqui é fazer o seguinte, é criar uma equação do primeiro grau onde todos, todos os três funcionários estejam, é, como é que eu posso colocar, né, sejam representados por um único deles. Dessa maneira, eu poderia fazer minha equação sem problemas, perfeito? Então, eu já sei o seguinte, ó, ele fala que o encarregado ganha o mesmo que o carregador, mais 400, então já nasceu uma equaçãozinha aqui interessante, perfeito? Vamos ver uma outra equação. Ele fala que o encarregado ganha 75% do salário do supervisor de cargas, perfeito? E aí eu comecei a brincar, 75% é o mesmo que 3 quartos, então estou descobrindo que o encarregado ganha 3 quartos do salário de um supervisor de cargas. E aí eu descubro o seguinte, é só inverter a ordem, 4 é sobre 3, olha lá. Eu acabei de descobrir que o supervisor de cargas ganha o mesmo que o encarregado, 4 vezes o encarregado sobre 3, perfeito? Lembra que eu tinha descoberto que o encarregado era igual, ganhava o mesmo que um carregador, mais os 400, e foi isso que eu fiz. Eu estou descobrindo que o supervisor de cargas, não é isso? Ganha 4 é sobre 3, troquei esse é por esse valor aqui, tá certo? Eu estou descobrindo que o supervisor ganha 4 vezes o carregador, mais 400, isso sobre 3, perfeito? Notou o que eu fiz? Olha, o supervisor está em função do carregador, o encarregado está em função do carregador, e o carregador está em função dele mesmo, claro, não é isso? E agora eu posso montar a minha equação. A segunda equação, ela fala o seguinte, 40 carregadores, mais 6 encarregados, mais 2 supervisores, o total de salários desses 3 profissionais é de 57 mil reais. E agora eu vou trabalhar 40 C, 40 carregadores, mais... Não são 6 encarregados? Mas eu sei que cada encarregado ganha o mesmo que o carregador, mais 400, perfeito? Mais 2 supervisores, aqui mais 2, o supervisor não ganha essa expressão? 4 que multiplica C mais 400 sobre 300, 2 que multiplica 4 C mais 400 sobre 300, está feito? Notou? Eu transformei a minha equação, que tinha no caso 3 incógnitas diferentes, em uma equação que eu tenho apenas uma incógnita, somente o valor do salário do carregador. Olha, carregador, isso é o encarregado, também está em função do carregador, e o supervisor também em função do carregador, isso dá 5.700, ou melhor, desculpa, 57 mil, perfeito? E agora eu vou desenvolver essa expressão, não é isso, gente? Olha só, fiz o movimento bonitinho aqui, sobre 3, vou assar o M, M, C, multiplicando tudo por 3, com exceção desse, é claro, né? Então ficou assim, 120 C mais 18 C mais 7.200 mais 8 C mais 3.200 é igual a 171 mil. Desenvolvendo isso aqui bonitinho, eu tenho 120 C mais 18 C mais 8 C, 146 C, e aí eu tenho 171 menos 3.200 menos 7.200, me dá 160.600. Promovendo essa divisão, eu descubro que o carregador ganha exatamente 1.100 reais. É sempre uma alegria quando a gente faz uma conta dessa, a gente estranha, né? E a gente vê que a conta deu certinha, bonitinha, cada carregador, gente, ganha 1.100 reais. E agora ficou fácil, ele quer saber o quê? Qual é o salário de um encarregado? Vocês vão ver o seguinte, eu nem vou me preocupar em saber quanto ganha o supervisor, não. Isso não é importante, né? O que ele quer saber é o quê? Quanto ganha o encarregado. Eu sei que o encarregado tem o mesmo salário, né? Que o carregador, acrescido de 400 reais. Então, se o carregador ganha 1.100, o encarregado vai ganhar 400 reais a mais, ou seja, 1.500 reais. E com isso, nós descobrimos que a minha resposta correta é a letra C. Está lá, letra C, 1.500 reais para essa bonita questão aplicada pela Universidade Federal do Paraná no ano de 2009. Perfeito, Wesley? Wesley Ramos, está certo? Obrigado a você por participar do nosso grupo de discussão, o Matemática Muito Fácil. E aí, eu aconselho a todos os amigos que participem também do nosso grupo, né? Basta ir no Google Groups e você procurar o Matemática Muito Fácil. E nesse grupo de discussão, nós discutimos uma série de assuntos, quer dizer, basicamente resolvendo questões propostas pelos amigos, está certo? Não apenas eu, mas outros companheiros, até alguns professores que fazem parte do grupo também ajudam-os, né? E até mesmo entre os alunos, há sempre uma boa intenção em ajudar um companheiro que pede uma ajuda. Então, fica esse conselho para que vocês se inscrevam no nosso canal, né? No nosso canal não, aí não é canal, é no nosso grupo de discussão, o Matemática Muito Fácil, dentro do Yahoo Groups. Tá bom? Então, gente, perfeito? Então, a resposta foi a letra C. Eu fiz questão de fazer essa questão porque ela realmente é uma questão bonita. Eu nunca tinha feito uma questão parecida com essa. Eu acho que valeu para o treinando, né? Que a gente está fazendo, quem está se treinando para concurso público, né? Para fazer uma escola técnica, se preparando para fazer uma prova do Colégio Naval, um colégio que já fez até a prova do EPICAR, né? Fazendo um Colégio Naval, que vai preparando para o Enem, né? É uma questão bonita que pode aparecer por aí. Perfeito, gente? O que eles falaram foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. E reafirmo daqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site.